Pesquisas indicam estabilidade nos números da disputa para presidente. Olá, eu sou Heitor Peixoto e esse é o Giro Eleitoral. Nova pesquisa da Genial Quest sobre a eleição presidencial reafirma cenário de estabilidade entre os principais nomes da disputa. No levantamento, Lula tem 45% contra 33% de Bolsonaro. Os dois candidatos ganharam um ponto em relação à pesquisa anterior, divulgada há 15 dias. Numa análise dos recortes, Bolsonaro aumenta em cinco pontos a vantagem sobre Lula no eleitorado evangélico. Por outro lado, o presidente, por enquanto, não capitaliza o aumento do Auxílio Brasil. Lula é o preferido entre os que recebem o benefício e amplia em sete pontos a vantagem nesse segmento da população. O Poder Data também divulgou nova pesquisa para a corrida ao Planalto. Mais uma vez, cenário de estabilidade, com Lula e Bolsonaro oscilando apenas na margem de erro. O petista lidera com 44% contra 37% do presidente Bolsonaro. A dianteira de Lula, portanto, é de sete pontos, menor do que a vantagem apontada na Quest. As pesquisas, contudo, não podem ser comparadas, pois são feitas com metodologias distintas. A Quest realizou duas mil entrevistas presenciais, enquanto o Poder Data ouviu 3.500 eleitores por telefone. Recém-empoçado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes cumpriu nesta quarta a primeira agenda à frente da Corte. Uma reunião com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Os dirigentes dos TREs detalharam os preparativos para as eleições. Moraes pediu união para que as disputas eleitorais ocorram em clima de paz e segurança. Durante a cerimônia de posse, na véspera, o novo presidente do TSE adotou um forte discurso em defesa da democracia, da eficiência e confiabilidade das urnas eletrônicas. A solenidade foi acompanhada por alguns dos principais nomes do meio jurídico e político. Entre eles, os principais rivais na disputa à presidência, Lula e Bolsonaro. A Justiça Eleitoral lançou uma ferramenta para que o cidadão possa denunciar propaganda eleitoral irregular. O aplicativo, intitulado Pardal, pode ser baixado gratuitamente em celulares e tablets. E o recurso também está disponível por meio de um formulário online na internet. Outras denúncias também podem ser feitas pelo Pardal, como abuso de poder político e econômico, compra de votos e uso da máquina pública em campanha. O TSE garante o sigilo de quem denuncia, mas lembra que queixas de má fé podem gerar penalidades ao denunciante. Esta quinta é o último dia para que os eleitores solicitem o chamado voto em trânsito, destinado às pessoas que vão estar fora do domicílio eleitoral nos dias de votação. Quem estiver em outra cidade, mas no mesmo estado, vai poder votar para todos os cargos. Mas se o eleitor estiver fora do seu estado, só vai poder votar para presidente. Além disso, o voto em trânsito é oferecido apenas nas capitais e cidades com mais de 100 mil habitantes. A solicitação para votar em trânsito pode ser feita presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Faltam 46 dias para o primeiro turno. Acompanhe com a gente as movimentações das campanhas e os assuntos que mobilizam os eleitores. E estamos no Twitter. Siga, curta e compartilhe nossos conteúdos. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.